Música Hoje o poder está com vocês, trabalhar com esse santo homem de Deus, é uma honra para mim. Abra sua bíblia comigo, por favor, no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6, profeta Zacarias, é o penúltimo profeta do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6, assim está escrito, no oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo, O Senhor tirou um extremo contra vossos pais, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora, dos vossos maus caminhos, e das vossas más obras, mas não me ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais? Onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Irmãos amados, eu quero conversar um pouco com vocês hoje, sobre um chamado ao arrependimento. É importante entender que Zacarias, é um dos profetas, pós cativeiro babilônico. Zacarias é o maior dos profetas menores, o mais enigmático, o mais apocalíptico, o mais profético, e talvez, depois de Isaías, é o mais cristológico dos livros do Antigo Testamento. Vocês bem sabem que, no ano 586 a.C., Jerusalém caiu nas mãos dos caldeus, Deus avisara, através de muitos profetas, para que o povo de Isaías se arrependesse, até porque já tinham visto, as dez tribos do norte, o reino de Israel, cair nas mãos dos assírios, em 722. Mas o povo de Judá não aprendeu, com os erros, de seus irmãos. E quem não aprende com os erros dos outros, acaba cometendo esses mesmos erros, e sofrendo as mesmas consequências. Então, em 586, Nabucodonosor, cercou Jerusalém, tomou Jerusalém, destruiu o Templo de Jerusalém, levou para Babilônia, os vasos do Templo de Jerusalém, e, passou ao fio da espada, muita gente em Jerusalém, e, o povo, então, sofre, um amargo, e terrível, cativeiro, de 70 anos. Nesse interregno, a grande Babilônia, esse megalomaníaco império, cai nas mãos do império Medo-Persa, e, por providência de Deus, e por profecia dada, Ciro, que domina a Babilônia, determina a volta dos judeus, para Jerusalém, com o propósito de, retomar a sua vida, reconstruir o Templo, e dar sequência, a sua vida. Pois bem, o povo retorna, sob a liderança de Zorobabel, mais tarde, de Esdras, para a reconstrução do Templo, porém, naquele local, naquela região, haviam inimigos, que não tinham qualquer interesse, em que Israel, ou que Judá, retomasse a sua história, reconstruísse o Templo, dentre eles, os samaritanos, em virtude dos judeus, não aceitarem, a cooperação, dos samaritanos, não por questão racial, mas por questão teológica, os samaritanos, escreveram a carta, para o rei da Persia, dizendo o seguinte, olha, esses judeus, estão mal intencionados, eles querem se rebelar, e então, por ordem, de um decreto, do imperador, do rei Medo Persa, a obra da reconstrução do Templo, foi interrompida, o que é que acontece? Os sacerdotes, largaram a obra de Deus, abandonaram a casa de Deus, cada um foi cuidar, das suas coisas, das suas terras, das suas lavouras, das suas casas, e a casa de Deus, ficou desamparada, é nessa conjuntura, que Deus levanta, o profeta Agel, mais velho que Zacarias, bem como Zacarias, para animar o povo, para encorajar o povo, para a reconstrução do Templo, e restauração da vida espiritual, é curioso que, Zacarias, depois que introduz essa palavra, de um apelo ao arrependimento, vai trazer oito visões, por que visões? Quando a profecia era dada diretamente, era uma palavra de exortação, era uma palavra de, chamado a conversão, mas quando Deus trazia a palavra, mediante visões, isso era para encorajar, um povo desanimado, machucado, oprimido, pois bem, então, Malaquias, melhor, Zacarias, ele, traz essa palavra, da parte de Deus, para aquele povo, que estava ali, em Jerusalém, retornaram do cativeiro, porém, não tinham retornado, para Deus, há um grande risco, irmãos, eu voltei para a igreja, já estava desviado, voltei para a igreja, ok, voltar para a igreja é uma benção, porque Jerusalém é um surgo da igreja, mas não basta apenas alguém voltar para a igreja, a questão é, voltou-se para Deus? Porque a gente pensa que estar na igreja, é a mesma coisa de estar em comunhão com Deus, o povo foi levado para o cativeiro, está lá em Jeremias 7,4, porque o povo havia criado uma espécie de, misticismo em torno do templo, de repente a igreja vira um talismã espiritual, estou na igreja, está tudo bem, todo domingo estou na igreja, está ótimo para mim, não importa a vida que eu levo, não importa se eu estou levando o dedo a sério, está tudo bem, e não está tudo bem, a questão básica para Zacarias é essa, não basta você voltar para Jerusalém, não basta você voltar para o seu território geográfico, onde a benção de Deus está presente, você pessoalmente precisa se voltar para Deus, é por causa disso, eu gostaria então que você acompanhasse comigo, o raciocínio de Zacarias, então vamos ver, em primeiro lugar, o chamado profético deste homem, no versículo primeiro, olha aí, no oitavo mês do segundo ano de Darius, se você ler no versículo primeiro de Ageu, está aí na mesma página, você percebe que no segundo ano do rei Darius, no sexto mês, então a conclusão que você chega, é que Zacarias começa o seu ministério profético, dois meses depois de Ageu, os dois são contemporâneos, e esse era o tempo dele, o tempo de Dario, isso porque vale destacar, que o Ciro morre numa batalha, e seu filho Cambizes, assuma o governo, e Dario então desbanca Cambizes, e assuma o governo do Império Medo-Persa, e Dario quem vai dar condições, para que aquele embargo, que tinha para a reconstrução do tempo, fosse tirada, e o tempo fosse reconstruído, e é nesse tempo então, que Zacarias recebe a sua profecia, ele é chamado de filho de Berequias, filho de Ido, muito embora, outros textos bíblicos, o colocam como filho de Ido, sem mencionar o nome de Berequias, e alguns críticos da Bíblia, dizem não, está vendo aí, a Bíblia tem contradição, um livro diz que ele é filho de Berequias, outro diz que ele é filho de Ido, não tem nenhuma contradição nisso, é muito provável, que Zacarias tenha nascido na Babilônia, vindo muito jovem, para Jerusalém, e que seu pai, que era sacerdote, teria morrido, e ele teria sido criado pelo seu avô, e então os outros livros da Bíblia, registram o fato de que, ele era filho de Ido, ela era um descendente da família de Ido, que era um importante sacerdote, pois bem, qual é a primeira mensagem deste homem, para este povo que retornou da Babilônia? vejam comigo em primeiro lugar, ele revela a ira de Deus, olha o versículo 2, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, o que ele está dizendo? ele está chamando essa geração, que nasceu na Babilônia, talvez muitos poucos, estejam aqui, que tenham nascido em Jerusalém, que tenham ido para o cativeiro, e conseguido voltar, então ele está falando, para essa segunda geração, cujos pais, sofreram o cerco, cujos pais, sofreram a invasão de Jerusalém, cujos pais, foram levados escravos, e cativos para a Babilônia, cujos pais, morreram na Babilônia, mas eles, os filhos da segunda geração, tiveram a oportunidade, de voltar para Jerusalém, o que ele está dizendo? olha, o Senhor, se irou, veja o passado, se irou, em extremo, contra os nossos pais, o que Zacarias está tentando mostrar, para essa geração agora, é que no passado, seus pais, não ouviram Deus, não escutaram Deus, os profetas falaram, e eles não ouviram, Deus alertou, e eles não ouviram, Deus chamou a atenção, e eles não ouviram, Deus mandou a profetas, e eles não ouviram, Deus mostrou para eles, a dureza que seria, fechar o coração para Deus, sofrer as consequências da desobediência, e eles não ouviram, e o que aconteceu? Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi tomada, o povo foi massacrado, mulheres, crianças, velhos, pisados como lama, nas ruas, é só ler o livro de lamentação de Jeremias, o templo foi arrasado, destruído, os tesouros do templo, foram levados, o povo que ficou, ficou de bate-escombros, de miséria, de opróbrio, o povo que foi levado, foi levado cativo, prisioneiro, e o profeta Zacarias está dizendo o seguinte, cuidado com o pecado, porque o pecado traz consequências, o pecado traz tragédias, o pecado traz morte, o pecado traz escravidão, o pecado traz dor, então o que Zacarias está mostrando aqui, é que Deus havia estirado com os seus pais, e eles eram testemunhas, dessa amarga realidade do cativeiro Babilônio, segunda mensagem de Zacarias, é uma convocação urgente ao arrependimento, por favor note comigo, o versículo 3, você pode ler o versículo 3 em voz alta comigo, vamos lá? portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, veja você a palavra portanto, portanto é a palavra de consequência, porque Deus se irou contra os seus pais, e os seus pais sofreram o cativeiro, portanto, agora estou falando para vocês, segunda geração, preste atenção, para vocês não repetirem os erros dos seus pais, os pecados dos seus pais, para não sofrerem as mesmas consequências, que os seus pais sofreram, então eu quero chamar a sua atenção, para três verdades nesse versículo 3, primeiro, a necessidade do arrependimento, porquê que o arrependimento é necessário? que quem está dando a ordem para se arrepender, é o Senhor dos Exércitos, olha de novo para o verso 3, e eu pergunto a você, quantas vezes a palavra, o Senhor dos Exércitos aparece, nesse único versículo 3? Três vezes, Deus foca a sua ênfase, quem está falando, chamando vocês a arrependimento, não é um amigo, não é um companheiro, não é um vizinho, não é nem mesmo o pastor, é o Senhor dos Exércitos, é a autoridade máxima do universo, é o Deus Todo-Poderoso, não se brinca com esse Deus, se você brincar com Ele, se você não o levar a sério, as consequências são trágicas, por isso, o arrependimento é uma necessidade vital, segundo, Ele vai não só mostrar a necessidade do arrependimento, mas Ele vai dar uma definição de arrependimento, o que é arrependimento? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, é claro irmãos, que quando você pensa em arrependimento, a própria palavra arrependimento, traz três significados, primeiro, tem um aspecto intelectual, cognitivo, arrependimento significa mudar de mente, é quando você pratica algo, e você ao reconhecer que esse algo está errado, você é convencido, é por isso que a pregação, ela é endereçada ao seu intelecto, ela é endereçada a sua mente, ela é endereçada a sua capacidade cognitiva, de entender, de compreender as coisas, você precisa reconhecer, que o pecado é pecado, por isso, por isso e por aquilo, isso é intelectual, isso é cognitivo, isso é racional, segundo, o pecado tem um elemento emocional, arrependimento tem um aspecto emocional, é tristeza segundo Deus, não basta apenas você saber que está errado, você tem que no coração sentir que está errado, e sentir tristeza, uma pessoa que não sente tristeza quando peca, ela não passou pelo arrependimento, é preciso, a pregação, ela precisa não só convencer a sua mente, ela precisa tocar o seu coração, ela precisa mover e mexer com as suas emoções, mas em terceiro lugar, o profeta que mostra que o arrependimento tem um aspecto volitivo, da vontade, de ação, e ele deixa os dois elementos anteriores, porque pressupõe que o terceiro já inclua os dois, ele já entra logo no aspecto da volição, quando ele diz assim, tornai-vos para mim, arrependimento portanto, é dar meia volta, você está indo para essa direção, você reconheceu que está errado, você sentiu tristeza por ele, então você volta, e essa volta, é uma volta para Deus, não é a volta para Jerusalém, não é a volta para o templo, é uma volta para Deus, não é a volta para a religião formal, é uma volta espiritual, para o Deus, que habita em Jerusalém, então, anotem vocês, veis que, este é o ponto muito importante, porquê irmãos? primeiro, eles deviam voltar para Deus, porque a geração que foi para o cativeiro, estava fazendo do templo, uma espécie de talismã espiritual, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, apenas para permanecer nos pecados, não adiantava, não adiantava reconstruir o templo, e permanecer naquele mesmo misticismo, que os pais estavam, em relação ao templo, segundo, quando os que voltaram, conforme a Geu menciona, voltaram, mas não voltaram para Deus, cada um foi cuidar dos seus negócios, cada um foi apanelar suas casas, cada um foi cuidar dos seus interesses, e não se voltaram para Deus, então, o que é genuíno arrependimento? É uma volta para Deus, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, Deus está dando uma ordem, para você e para mim, nesta tarde, tornai-vos, para mim, para mim, é uma relação pessoal com Ele, mas depois que Zacarias, traz para nós, a necessidade do arrependimento, e define arrependimento em segundo lugar, em terceiro lugar, ele dá um incentivo para o arrependimento, no versículo 3, olha comigo, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, o que Deus está dizendo é o seguinte, não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você desejou no seu coração, se você se voltar para Deus, Deus perdoa você, e se volta para você, é como o pai do pródigo, que o filho gastou tudo o que tinha, absolutamente, estava sujo, maltrapilho, faminto, mas quando o filho voltou, arrependido, o pai correu na direção dele, o abraçou, o beijou, e fez uma festa pela sua volta, é assim que Deus trata com você e comigo, é assim que Deus tratou com aquelas pessoas, lá em Jerusalém, pois bem amados, depois desta convocação urgente ao arrependimento, existe aqui nos versos 4 e 5, uma exortação solene, vejam o versículo 4 comigo, não sejais como vossos pais, a quem clamavam, os primeiros profetas, dizendo ainda, diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora, dos vossos maus caminhos, e das vossas mais obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor, primeira coisa que a gente tem que notar aqui, é que, precisamos aprender com os erros dos nossos pais, o perigo da gente imitar um exemplo é grande, o perigo da gente copiar aquilo que é ruim, é grande, por isso o profeta diz, não sejais como vossos pais, triste isso, não é? É tão bonito quando a gente escuta assim, o menino, você tem que honrar seu pai, siga o exemplo dele, filho, olha aí seu pai, está dando exemplo para você, siga o exemplo do seu pai, olha que coisa triste, o profeta diz, não sei igual para vocês não, os pais de vocês, escutaram os profetas e não ouviram, ouviram a palavra de Deus e não obedeceram, então cuidado, não siga o exemplo dos seus pais não, mude de vida, mude de conduta, muda de comportamento, não sejam apenas religiosos formais, que vão para a casa de Deus, que escutam a palavra de Deus, mas nunca botam a palavra de Deus em prática, muda a conduta de vocês, segunda coisa, ele está dizendo ainda no versículo 4, que as novas gerações, têm a escolha, de obedecer a voz de Deus, não sejais com vossos pais, a quem clamava os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora, dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte, olha, não imite seus pais não, porque agora vocês têm uma oportunidade, vocês têm uma nova chance, vocês podem fazer novas escolhas, vocês podem obedecer a Deus, vocês podem se voltar para Deus, não importa o que seus pais fizeram, seus pais colheram os frutos da sua semeadura insensata, mas vocês agora, têm uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova opção, vocês podem se voltar para Deus, e se vocês se voltarem para Deus, Deus se voltará para vocês, terceira coisa, olha comigo agora o versículo 5, as oportunidades podem ser perdidas, e perdidas para sempre, você pode ler o verso 5 comigo, vamos lá, vossos pais, onde são eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Sabe o que ele está dizendo? Seus pais morreram, sabe o que aconteceu com os profetas, que pregaram para os seus pais, também estão mortos, a oportunidade que eles tiveram, não volta mais, uma oportunidade, se perdida, pode estar perdida para sempre, até porque meu irmão, nem você, nem eu, administramos o amanhã, eu não sei, nem se você e eu, vamos estar vivos amanhã, toda oportunidade, que Deus nos dá, quando ouvimos a sua palavra, pode ser a última oportunidade, da nossa vida, é por isso, que Deus nunca coloca, essa questão do arrependimento, da volta para ele, olha, quem vai para casa hoje, pensa bem, de noite, quem sabe, você medita um pouco, e aí se você achar, que é assim mesmo, amanhã você se volta para Deus, você nunca vai encontrar, essa pregação, a pregação de Deus, é agora, é hoje, hoje é o dia, agora é o momento, esse é o momento oportuno, então Deus está dando, dizendo para esses meninos assim, essa geração que voltou, olha, pense bem, porque os pais de vocês estão mortos, os profetas que pregaram para eles, estão mortos, não tem mais chance, é hoje, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, é agora, você não pode perder, essa oportunidade, sem sofrer as consequências, mas então, eu quero concluir aqui, no versículo 6, existe esta benção, da volta para Deus, vamos ler o versículo 6 comigo, vamos lá, contudo, as minhas palavras, e os meus estatutos, e eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, esse arrependeram, e disseram, como o Senhor dos Exércitos, fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez, vamos entender o que está aqui, está escrito aí o seguinte, a disciplina, fez os pais, que foram para a Babilônia, se lembrarem, que Deus cumpre, tanto as suas promessas de bênçãos, quanto cumpre as suas promessas de disciplina, os pais se arrependeram, mas pagaram um preço muito alto, eles tiveram que perder sua terra, perder suas casas, perder sua liberdade, perder sua nacionalidade, perder o seu templo, perder todo o seu aparato religioso, eles pagaram um preço muito alto, se arrependeram, mas depois que sofreram o chicote da disciplina, o que Deus está dizendo para nós, é o seguinte, olha, não espere que você seja disciplinado, para você aprender, não espere que Deus tenha que pesar a mão sobre você, para você se voltar para Ele, você está dando uma grande chance agora, você está tendo uma grande oportunidade, volta para Ele, porque se você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para você, se você se arrepender, Ele vai receber você, então não espere que uma disciplina venha, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para você se quebrantar, para você se voltar para Deus, ainda agora é tempo, volte para Ele, volte para Deus, mais ainda, o que eles reconheceram? Os pais reconheceram que a disciplina, que o castigo que Deus, trouxe sobre eles, foi consequência direta, de seus pecados, olha o finalzinho do verso, como o Senhor dos Exércitos, fez tensão de nos tratar, segundo o quê? Os nossos pecados, e segundo o quê? As nossas obras, assim Ele nos fez, e agora eles estão reconhecendo, que tudo o que sofreram no cativeiro, Jerusalém massacrada, o templo destruído, as pessoas mortas, a escravidão, assim Jerusalém, debaixo de opróbrio, por tanto tempo, tudo isso tinha uma única consequência, uma única causa, melhor dizendo, os pecados, os nossos pecados, amados irmãos, isso é para a nossa reflexão, Deus não mudou, Deus é o mesmo, Ele promete para nós, perdão, misericórdia e graça, mas Ele está nos alertando, se você, rebeldemente, não me ouvir, não me escutar, e permanecer nos seus pecados, então eu vou trazer sobre você, sabe o quê? A disciplina, chama a sua atenção para concluir, este povo, não é um povo pagão, Ele está falando para o povo da aliança, está falando para o seu povo, sabe como é que Deus trata o seu povo? Se nós não nos arrependermos, Ele vem e traz o quê? Disciplina, a disciplina é uma dose amarga, a gente até aprende, como os pais aprenderam, mas aprenderam com um custo muito alto, eu chamo você agora, em nome de Jesus, a parar um pouquinho, e refletir sobre o seu coração, sobre a sua vida, eu não sei como você tem vivido, você que é filho, da aliança, você que é, ovelha de Cristo, você que faz parte da igreja do Deus vivo, como é que está a sua vida, hoje, nesta tarde? o que é que você, hoje, precisa abandonar, e deixar para trás? É o Senhor, todo poderoso, que nos chama para Ele, não para uma religiosidade apenas, mas para Ele, voltai-vos para mim, e eu me voltarei, para vós outros, diz o Senhor, dos exércitos, feche os seus olhos, por um momento, vamos orar, Deus, a tua palavra, nos convoca, e nos chama, mais uma vez, para nos voltarmos para Ti, não há outro, que possa dar esperança, para a nossa vida, nós não queremos repetir, os mesmos erros, que os nossos pais, do passado, cometeram, e não permita, que o nosso coração, se engane, apenas, buscando, a formalidade, da nossa religiosidade, permita-nos Deus, que o nosso coração, não se encante, com as coisas externas, mas que o nosso coração, quebrantado, se volte para Ti, para um relacionamento, íntimo, pessoal, contigo, então Deus, sonda o nosso coração, então Deus, dá-nos a oportunidade, de, não justificarmos, a nós mesmos, para não repetirmos, os mesmos erros, daqueles que, outrora viveram, e que não ouviram, e que precisaram ser disciplinados, mas ajuda-nos Deus, para que nesta tarde, nos voltemos para Ti, de todo o nosso coração, rasgando o nosso coração, e não as nossas vestes, voltando-nos para Ti, ó Deus, com choro, com jejum, com pranto, sabendo que, Tu és rico em misericórdia, e tem prazer em perdoar, e que Tu te voltarás, para nós, com graça, com perdão, e com misericórdia, visita o nosso coração, nesta tarde, e fortifica a nossa fé, e dá-nos alegria em Ti, para que a nossa vida, seja plena, no Senhor Jesus Cristo, é em nome Dele, que nós oramos, Amém. 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 Amém.